e fala aí meus queridos tudo bem com vocês eu espero que sim olha só gente isso aqui é só para mostrar para vocês a questão de física baseado isso aqui tá primeiro lugar tá de grátis tá de grátis tanto para a real engine quanto para o emulsion tá esse ambiente exatamente jeito que você está vendo o figurado bonitinho com iluminação é pegar e usar isso você não vê em nenhum outro programa você não vê isso no lumion no t5 render não eles têm sim alguns tem place é o que é gratuito só que todo mês tem tem que tirar tudo tanto em luxo quanto na real engine a garoto demorou né e gente que está o projeto com clique só você consegue mandar ele pra um e aí vai perguntou é você só mostra você não faz mano tem uma playlist com mais de 200 aulas só com exercícios criados por mim mostrando o passo a passo pessoal costuma falar poucas pessoas ainda bem né é a pessoa não se dá o luxo de usar o cérebro manja tem uma playlist com mais de 200 aulas mostrando início meio e fim em relação ao triunfo custo gratuito aqui no canal e a pessoa ainda faz esse tipo de comentário realmente é pegar e aposentar o cérebro do cidadão né e além disso aí vem o pessoal falar mas você não tem projetos seus que você não mostra mano tem pelo menos uns 200 porque eu sei se você percebeu esse canal tem mais de 3 mil arquivos então vai lá e procura tá bom ou entra no nosso grupo no zap porque lá tem profissionais de verdade lá que arquitetos engenheiros design de ambiente o pessoal da parte de organização também enfim tem a galera que no dia a dia faz o corre realmente no mercado tem dois escritórios de arquitetura ou seja o pessoal que é referência que todo dia tá lá postando projetos de peso e tá compartilhando dicas não é o que fica no blá 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 ou retiando não tá bom que tu isso vamos lá olha só que acontece o que que porque que é bom gente você ter física por causa disso você consegue colocar peso velocidade e interação e aí você consegue dar um realismo maior não importa se você vai fazer uma cinemática alguma aplicação vai lembrar que outro e murcho ele tem ele tem um um serviço de nuvem que você pode subir o seu arquivo sim tipo projeto completo e navegável e só passa para o seu cliente um link para ele navegar via tablet smartphone computador indiferente tá bom e olha só que legal antes você que você pode colocar ele na posição que você quiser antes só tinha as opções de puxa vida de rotação uma vez cala agora você consegue colocar tranquilamente é clicou na setinha aqui que vocês estão vendo prontinho tá bom você consegue colocar o que gravidade simulação de gravidade e esse ambiente do jeito que ele tá configurado bonitinho tem tanto fui no site da rua e já se fala que você tá falando de um mil já que você tá mostrando e murcho porque os dois são gêmeos se a mesa você usa e murcho para compor ambiente de forma rápida e prática e aí se você precisar criar uma simulação de ambiente uma simulação em nível avançado tá gente e dá um valor ganho em termos de rede aí você manda pro murcho com um clique só aí você falou é eu quero só ter um ambiente bonitinho que você tá mostrando navegar interagir acender uma luz abrir uma porta e publicar para nuvem para o meu cliente acessar coisas do gênero ou seja para ele acessar com essa mesma qualidade seja do smartphone dele da tablet ou do computador indiferente então o Tui Murcho resolve tudo para você tá já até te falo isso ah eu quero que é uma aplicação de realidade virtual o Tui Murcho também resolve porque ele tem interação com autoridade virtual de forma nativa campeão 100% nativo inclusive a gente já mostrou isso no curso gratuito tá enfim você pode criar também um projeto executável coisa também mostrado no curso gratuito tá imagina o que é mostrado no curso premium né se você tiver interesse tá aqui o link abaixo também tá bom olha só e uma coisa que é legal é que assim você coloca todos os elementos por exemplo Toys aqui tudo numa pasta quando você organiza as coisas e você coloca elas em pastas olha ele tem essa opção Zinho aqui eu vou até dar um pausa olha só seguir o meu dedinho aqui ó ó e quando esse item aqui ó ó que bonitinho ó ó que legal ó e quando esse item aqui você pode organizar as coisas por um ou distribuir e aplicar a física a gravidade aqui para coisa simular e ficar natural e aí é que se faz a diferença olha só você consegue rotacionar é como se fosse um objeto só quando você agrupa os elementos mesmo que separar os elementos separados que você trouxe aí de diferentes programas hoje um programa só quando você manipula por pasta a garoto aí a magia acontece a bucharia acontece você consegue até separar olha que legal esse que você tá vendo parece magia hein olha só bucharia total você você fala mas você tá escalando na verdade ele tá aumentando a distância tá ele tá escalando com o grupo mas não os elementos individualmente você pode o que você pode deixar os grupos os itens separados uns dos outros para que enfim faça o que você precisar olha só juntou separou juntou separou juntou separou rotaciona aplica a gravidade que a magia acontece é que se faz diferença segue o pai confia então aproveita se inscreva no canal compartilhe e aplicar um grupo do telegram e o whatsapp onde profissionais realmente de verdade todos os dias estão compartilhando dicas e interações está ok br até mais